Naquela tapera velha Que o tempo já destroçou Moro Zé Dumbo, um pretinho Valente trabalhador Foi o maior violeiro Que Deus no mundo botou Sua viola parecia Um passarinho cantador Trabalhava o dia inteiro Feliz sem se lastimar Mas quando a lua formosa No céu pegava a briar Toda a gente arrudeava Pra ver o preto cantar Sua viola de pinho Fazia as pedras chorar Acontece que a caro linda Cabocla, espírito e cão Unida como a sereia Mas que mulher tentação Tá judiado, pretinho Fingiu-lhe ter afeição Querendo que nem criança Brinca com seu coração Coração de violeiro Não é como outro qualquer É prajo que nem as pedras Que um mimoso mal me quer Que cai covendo das asas Do beija-flor do tié Perde a vida quando a beia Vem pra lhe rouba o mel Por isso o pobre Zé Duda Maguado pela traição Não podendo mais aguentar No peito a grande paixão Agarrado na viola E deduzado no chão Foi encontrado com um punhal Cravado no coração Por isso o que face Uma etapa Uma semana Perda